Leite de alpiste emagrece? Olá, tudo bem? Se inscreva no nosso canal e ative as notificações. O alpiste serve de alimento para animais, como pássaros e é fonte de proteínas. Assim como as sementes de girassol, as nozes, as amêndoas e as castanhas do Pará, o alpiste também pode ser utilizado na preparação de um leite mineral, o leite de alpiste. O leite de alpiste tem muitos benefícios. Ele auxilia na diminuição dos níveis de colesterol, ajuda na redução da hipertensão, ajuda no controle do diabetes, melhora a rastrite ou úlceras de estômago, combate a inflamação dos rins e do fígado, ajuda na regeneração do pâncreas, possui propriedades anti-inflamatórias, tem ação antioxidante, combatendo a ação dos radicais livres causadores de doenças como o câncer, ajuda no tratamento da cirrose porque aumenta a contagem de hepatócitos no fígado, entre outros benefícios. O leite de alpiste ajuda a emagrecer por ser fonte de proteínas. Outro fator que faz acreditar que o leite de alpiste emagrece é que ele é diurético, eliminando excessos de líquidos do corpo. Alguns especialistas não acreditam na eficácia do leite de alpiste para emagrecer. Eles afirmam que o leite não dá resultados significativos. Consulte um médico antes de consumir o leite de alpiste. Compartilhe esse vídeo e se inscreva no nosso canal. Assista também esses outros vídeos. Até mais.